O dia, são 5 e 10 da manhã. Não demorou muito e já recebemos um alerta. Temos um caminhão tombado na rampa 10 no centro-oeste que espalhou tomate pela pista toda. No entanto, o caminhão já está sendo desvirado para que o trânsito mais tarde flua normalmente. O dia, o dia, o dia, o dia.